E aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o Shop Shop E aí Shopão, tudo beleza? Vamos gravar aqui, dando uma voltinha Como esse bravado búfalo, tu nadão galera Só para vocês terem uma ideia da tunada que ele está Essa... Você vê, eu não sei o que está dando no para-choque traseiro Foda-se A roda amarela, a prova de bala A fumaça na cor azul Teto branco Coisa para não caputar Motor no nível 3 O nível máximo ainda não dá para pôr Freonagem no nível que o máximo também não dá para pôr Então põe no terceiro O que mais que tem? O que mais que tem assistente? Vamos lá, o turbo Oi? Eu já falei do motor Nada difícil, não é? E a gente vai ver O que que dá para fazer Né? Será que é só dar uma volta aqui nesse bairro De luxo? Falar que é de luxo É obrigatório, né? É indiscutível Agora sim A gente vai dar a volta Para o chinão também Vamos lá para o fumê Intermediário Ele quis pôr um totalmente escuro Eu não acho que está tão legal Blindagem Totalmente blindado Nesse veículo Então não vai ter problema nenhum Né, galera? Esse carro Ele está completamente Bem, né? Opa Tadinho do choc Vamos lá Amigão Andar ali no Bravado Buffalo No começo era difícil Segurar a fera Ele ia muito rápido Caralho Eu não coloquei na casa Porra Que saco, mano Vamos lá Voltinha aqui com o choco Ultimamente, galera Não está tendo tanta ação Como o choco Como o canal preferido De vocês Está acostumado Mas Tudo bem Né? Essa série com o choco Vai Concretizar Ai, bati Vai ficar Vai ficar algo Muito melhor Né? O canal Vai trazer Coisas novas Mais legais Galera Eu ganhei mais um inscrito Que foi o Guilherme Da minha escola Né? Guilherme Se inscreva No meu canal Né? Ele fala Para os montamentos Que ele gostou Ele viu Ele disse Que é uma da hora Para o assistente Também De ouvir Né? O Guilherme Que é o assistente Que eu trouxe O professor Né? Assistente Com certeza Também deve achar Né? Caralho Guilherme Você perde Nível E se transforma Em uma barra Ai Você abre O que é esse? Ninguém me plege Jota? Não E aí moça Moçou ela Opa E aí? Tudo bem? Chopin Eu não fui com a cara dela Ataca ela Ataca ela Chopin Ataca ela Chopin Opa Tá ligando pra polícia? Tá ligando pra polícia? Ataca Chopin Pegou por trás Ataca logo Cachorro idiota Boa Chopin Boa Chopin Boa Chopin Champaing Amor Basicamente isso aqui Não é nem uma volta Como o Chopin Né? É mais uma volta De carro Né? Agora que a gente Fez diversos votos A gente vai poder Entrar num ritmo De tonagem De carro Tonando tal Carro Tonando tal Coisa Né da volta Passeando com o Chopin Meu Chopin Gatão Né? Gatão não né? Ele é um cachorro Ahahahahaha Ah começou engraçada Tá tudo bem? Cá Que moto que é essa? É moto do Correio? Saia minha tiazinha Opa, caralho, deu um budo no negócio, vai, nossa, puta merda assistente, fala se isso não é uma coisa tunada, tunadinho, tunadinho, mas, tá bom galera, não é assistente, não de nada, assistente lá, uma assistente, meu irmão, não é muito educado, galera, ele agradeceu só porque eu mostrei o carro, de nada, viu, então foi isso galera, obrigado por acompanharem o vídeo, tchau.